Música Há três dias do final da campanha de vacinação contra a poliomielite, apenas 52% do público esperado compareceu aos postos. Os motivos para essa queda da cobertura vacinal e as principais causas e características dessa doença a gente discute agora aqui no debate virtual. Eu recebo a doutora Tânia Petralha, médica do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e a doutora Patrícia Gutmann, que é infectologista no Hospital Pediátrico Juta Batista. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Desde já quero agradecer aqui a participação de vocês. Obrigada, Rafael, pelo convite. é um prazer aqui ajudar para melhorar essas coberturas vacinais. Também agradeço, é um prazer estar aqui, podendo levar informação à população para que a população se proteja. Prazer é todo nosso receber vocês. Vamos conversar bastante sobre a poli, quanto mais informação a gente puder passar para quem assiste a gente. Acho que a gente contribui para que esses índices de cobertura vacinal voltem a subir como esperado. Vou começar nosso papo fazendo uma introdução aqui do histórico da poli aqui no Brasil. Lá em 1994, a Organização Mundial da Saúde emitiu o certificado para o nosso país, porque a gente estava livre da poliomilite. E desde então, agora quase 30 anos depois, a gente percebe uma queda, alguns anos na verdade, a gente já percebeu uma queda nessa cobertura. Acho que em 2015 foi o último ano que o Brasil completou os 95%, que são a referência dada pela OMS de cobertura vacinal. Atualmente, especialistas têm emitido alertas, sinais de que talvez pode ser que se essa cobertura se manter baixa, se mantiver baixa, que a gente possa ter a reintrodução dessa doença aqui no Brasil. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse atual momento da cobertura vacinal. Fala um pouquinho para a gente, doutora Tânia, como é que está isso aqui no Rio de Janeiro. E quero ouvir você também, doutora Patrícia, a sua opinião sobre a importância da gente ratificar que pais e mães levem seus filhos até os postos de saúde para serem vacinados. Pode começar por você, doutora Tânia. Na verdade, Rafael, como você mesmo falou, a gente já vem sentindo uma queda das coberturas vacinais, isso para todas as vacinas e para todas as faixas etárias, desde 2015, principalmente de 2016 para cá. Óbvio que esse fenômeno foi agravado pela pandemia e é um fenômeno mundial, não é somente nosso. Mas eu entendo como um problema multifatorial. Existem vários fatores envolvidos que contribuem para essa baixa adesão à vacinação. E nós realmente precisamos manter essa cobertura de 95% de maneira que nós não tenhamos a circulação das doenças, principalmente agora o apólio, que é o nosso foco, a circulação do vírus na comunidade. E no Rio de Janeiro, atualmente, em 2022, a nossa cobertura para apólio, ela realmente está muito baixa para 2022, o consolidado é de 45%, que também é o que reflete o mesmo fenômeno em outros municípios, no estado e no país também, oscilando aí por aí, né, por volta de 50%. Perfeito. E você, doutora Patrícia, como é que você enxerga esse cenário atual em relação a essa cobertura vacinal? É, é um cenário muito preocupante, né, em relação a pólio, por ela estar, isso é uma doença que está em atividade em países que não havia, né, então fica mais grave, e grave também pelo desconhecimento da doença, por estarmos há tantos anos sem a doença, da parte das equipes de assistência. Então, para poder se fazer o diagnóstico e a investigação, é importante alertar também aos serviços de saúde, aos médicos sobre o que é a poliomielite, e além disso, as próprias famílias serem alertadas, né, e aí às vezes a gente fala da importância até de se usar o nome, paralisia infantil, que às vezes é um nome mais impactante, né, do que poliomielite, porque é uma doença que não está, e é uma doença que já não circula, então as pessoas passam a esquecer e não dá mais a importância da gravidade, da possibilidade da gravidade da doença, e com isso diminui ainda mais a procura, né, para a vacinação. Com certeza. Vou aproveitar teu gancho e te perguntar, então, o que de fato é a polio, né, como que ela é transmitida também, explica para a gente um pouquinho o que é esse vírus, quais são as principais causas, efeitos, e como ele pode ser contraído também. Então, o poliovírus é um vírus, né, é uma doença infecciosa, é transmissível, e a via de transmissão é pessoa a pessoa, né, sendo que principalmente através de uma contaminação fecal oral, né, Então, fezes que contaminam, carreiam esse vírus, né, e podem, pode causar a doença, né. Então, a rota é essa, ela afeta principalmente as crianças menores de 5 anos, né, então é uma doença que pode passar desapercebida, ou com sintomas muito leves, né, na grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, mas numa população menor, pode ter sintomas que se prolongam mais tempo, levando a sintomas neurológicos, e podendo levar a paralisia, e tanto de pernas, principalmente, né, membros, mas também a dificuldade de respirar, Então, é, podendo fazer quadros graves com sequela, e, 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 e é isso, né, então, é uma doença que, por ter essa transmissão fecal oral, ela pode se disseminar rapidamente, né, e isso é mais grave ainda em países que têm a situação sanitária comprometida, né, sem água tratada, esgoto, então, quando a gente tem, né, a grande maioria das casas sem tratamento de esgoto, e essa água contaminada, pode ser um problema maior. Entendi. Agora, doutora Tânia, é, o ciclo vacinal da poliomielite, ele é feito em diversas fases aí, da vida dessa criança, né, que você faça um pouquinho sobre esse ciclo completo, e se você talvez ache que também por isso, é, existe essa baixa adesão, a mãe leva a primeira vez, depois não leva no segundo momento, esquece de levar no terceiro, acaba tendo esse descuido, explica pra gente como é que se dá esse ciclo completo, em qual a idade certinha que as crianças devem tomar a vacina, e como que elas são aplicadas durante esse período. Bom, Rafael, existe um esquema básico de três doses, que é feito aos dois, aos quatro, aos seis meses de vida, com uma vacina poliomielite, que ela é morta, ela é inativada, e ela é feita injetável, então, é uma injeção no músculo, e essa vacina, ela é excepcional, porque ela é uma vacina, que praticamente não tem efeitos colaterais, vou chamar de efeito, mas a palavra até apropriada seria um evento, mas para a população nega entender, então, é uma vacina extremamente segura, e muito pouco reatogênica. Aí, isso é um esquema que a gente chama de transição, o governo brasileiro optou por esse esquema, que é um esquema seguro, e que prepara a retirada da vacina de gotinha, que é uma vacina viva, que o primeiro reforço é feito com 15 meses, e o segundo reforço é feito aos quatro anos, esse é o esquema básico, para poder cobrir as crianças abaixo de cinco anos, e mais campanhas eventuais. Aí, eu vou chamar a atenção para uma situação, você falou em relação ao atraso, Patrícia foi muito feliz quando falou na paralisia, apesar da paralisia ser 1% das infecções, eu acho que é o termo que nós temos que utilizar para impactar em termos de população leiga, para eles lembrarem o que foi a paralisia. Eu mesma já convivi com três pessoas vítimas da paralisia, então, quando você encontra pessoas que foram vítimas da paralisia, aquilo fica marcado, como é uma doença controlada há muitos anos, a população perde essa noção de gravidade, então, acha assim, eu não posso hoje, eu vou amanhã, eu vou depois, e aí o negócio vai adiando, e acaba não dando importância, porque acha que a doença está controlada. E a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo globalizado, você pega um avião, você sai de um lugar, vai para o outro, e isso aí, o país tem que estar preparado. Eu falo assim, o nosso dever de casa tem que estar pronto, não importa como esteja o vizinho, se nós estivermos bem, ok, se não estivermos, nós vamos ser vítimas. Agora, a polio, ela só atinge crianças, ou existem casos de adultos sendo contaminados, ou o adulto, ele é só um, ele vira só um, vamos dizer, um propagador da doença, para a criança se infectar. E aí, uma outra pergunta que eu faço para vocês também, é, como é que o adulto sabe se está com a polio, se não sabe, imagino eu, por exemplo, hoje em dia, morando sozinho, adulto, eu não me recordo, é claro que a gente, ainda tem mãe viva, eu sempre recorro a ela, mãe, tomei de sarampo, mãe, tomei, que a gente não lembra, aí a carteirinha de vacinação virou um documento obsoleto, algo que a gente acaba carregando com a gente para sempre, fica nos pais, enfim, se perde, então, como é que é essa relação da polio nos adultos, o adulto que não sabe se tomou, tem que tomar também, a vacina, existe um medicamento, como é que é essa questão em relação aos adultos? Em relação à infecção, foi o que eu falei, a paralisia que a gente, que é o que mais impacta, é 1%, o restante é uma infecção inaparente, ou então, o que a gente chama uma infecção que foi abortiva, você pode ter sintoma respiratório, você pode ter um sintoma gastrointestinal, mas você está eliminando o vírus, e os adultos, eles estão protegidos pelo passado vacinal, e quando compraia essa infecção, pode até transmitir, mas não aparenta a infecção, por isso que é importante que as crianças estejam vacinadas, porque o fato de uma pessoa estar vacinada, não significa que essa pessoa possa receber o vírus, e eliminar, ainda que elimine, numa concentração de vírus, vamos chamar assim, mais baixa, e por um tempo mais curto, mas vai eliminar, então, o que não pode existir é bolsão de suscetíveis, você não pode ter pessoas suscetíveis, quem são esses grandes bolsões de suscetíveis? São as crianças não vacinadas, e o Brasil, ele não faz vacinação de adulto, faz em menores de 15 anos, mas faz uma vigilância de paralisia flácida em menores de 15 anos, então, ou mesmo com pessoas que convivem em ambientes, se acontecer um caso, aí a história é outra, mas, então, na verdade, mesmo os vacinados podem adquirir a infecção, eliminar por um período pequeno, então, eu acho que essa percepção de risco, ela é importante ser explicada, porque aí você vai entender, se você tiver uma criancinha não vacinada no seu ambiente, essa criança, ela é muito suscetível, ainda que você nem saiba que está com infecção, então, o que chama a atenção do médico, é a paralisia, que é 1% das infecções, então, daria a importância de manter essa cobertura muito alta, tem que ficar em 95%. E a Tânia falou de outro tópico, que também é muito importante, que é a questão da notificação de todos os casos, dessa paralisia flácida, que é um, todo caso de paralisia flácida, em menor de 15 anos, tem que ser notificado, o sistema de saúde da cidade, investigado para garantir que aquilo não é polio, então, isso é importante, e eu acho que nesse momento, talvez seja importante, a gente começar a conscientizar, até mesmo os clínicos, que acompanham adultos, e adultos jovens, principalmente, que não foram, talvez não tenham tido, a exposição vacinal adequada, apesar de que o problema foi nos últimos anos, de que é importante estar atento, para, sensível aos casos de paralisia. Vocês falaram dessa paralisia, esse seria o último estágio da doença, ou é um outro sintoma dela, além da paralisia que paralisa os membros, principalmente os inferiores, é dessa paralisia que já chega nesse estágio avançado, ou não? Então, a mielite, que a gente fala, que é uma inflamação ali do nervo, falando de um termo mais comum, ela tem a forma aguda, e ela pode não reverter, e levar à paralisia, mas no momento inicial, ela é de uma forma aguda. Ela é reversível ainda, é diagnosticável. É, mas não, na verdade, a evolução, não depende de, no caso da polio, de tratamento específico, alguns casos evoluem, dessa forma, independentemente de qualquer tipo de tratamento, né? Então, num momento agudo, em que existe essa inflamação, por exemplo, dos músculos respiratórios, há necessidade de você fazer o paciente respirar, né? Pode ser que isso seja reversível com o tempo, mas eu nunca vi polio. Eu não sei se a Tânia, como médica, acredito que também não tenha tido muito contato com poliomielite, né? Pois é, mas aí, eu cheguei a fazer, em 1985, fevereiro de 85, eu comecei a residência no Hospital Jesus, que era referência para polio, e eu conheci os pulmões de aço lá no Jesus, e nós não tínhamos respirador naquela época lá no Jesus, uma vez chegou uma criança com paralisia, nós chegamos a utilizar um pulmão de aço, e depois nós transferimos uma criança para um outro hospital, e a gente até ficou sem retorno, né? Sobre isso. mas eu não tive uma criança com um diagnóstico de polio, então, para vocês verem que eu sou aí mais antiga aí do grupo, que eu não cheguei a ver um caso de polio agudo, como profissional de saúde, como médica, eu não cheguei a ter esse contato, mas eu conheci pessoas sequeladas de polio, de convivência mesmo, eu falei, três pessoas, fora outros que a gente encontra, assim, ao longo da vida, então, vocês imaginem, eu que sou mais velha, não vi, imaginem a percepção de doença das pessoas, hoje em dia, dos profissionais mais novos, e o público leigo, então, fica mais distante, é como se algo não existisse, e outra coisa, que eu vou chamar a atenção, é que esse vírus, ele também fica no ambiente, nos esgotos, então, é, é, porque a eliminação pelas fezes, ele vai se propagando aí, no ambiente, nos esgotos, então, a vigilância ambiental desse, desse vírus, aqui no Brasil, ela, ela, que eu saiba, que eu me lembre, é só em São Paulo, que fazia até antes da pandemia, durante a pandemia, interromper, eu não sei se voltou, então, se os países começarem a fazer essa vigilância, ainda vão encontrar mais alguma coisa, então, é isso, eu mesmo, que sou mais velha, não vi polio diretamente, por isso que eu acho, que é muito importante, a sensibilização do profissional de saúde para a doença, né, então, a gente tem que, é, chegar na, na população, né, nos responsáveis, das crianças, é, alertando, e, é, sensibilizar os profissionais para a possibilidade. Com certeza, é, então, formas, a gente pode dizer que as formas de evitar contágio, a primeira delas, principal, vacina, é, a segunda, a gente pode dizer que é manter hábitos de, de higiene, lavar a mão, ter um ambiente, um ambiente limpo, é mais ou menos, é mais ou menos por aí, né? É, exatamente, de preferência, vacina e saneamento, né, eu diria isso, porque se você tiver saneamento, você ajuda enormemente, e a higiene pessoal, sempre, isso é para tudo, não é só para polio, antes das refeições, né, lavar as mãos, isso aí deveria ser um hábito rotineiro, independente, das condições de vida de cada um, seria muito eficaz, mas, realmente, a vacina é o, é o meio mais eficaz de prevenção da doença. Doutora Tânia, para a gente fechar esse bloco, é, o Ministério da Saúde anunciou essa prorrogação da campanha nacional, até o dia 30 do 9, né, é, a vacina, ela está disponível, né, no Programa Nacional de Imunização, e, Cris, faça um pouquinho, acabou a campanha, a vacina some no posto, ela fica mais indisponível, como é que é, ou acabou a campanha, a pessoa pode ir no dia 1, 2, 3, a qualquer posto, a qualquer hora, está lá a vacina, está disponível, como é que funciona isso? Rafael, em geral, as campanhas, elas são prorrogadas, quando você está muito longe, do limite aceitável, então, às vezes, a gente pensa que a campanha vai encerrar, aí vem o governo e anuncia que vai haver uma prorrogação, de qualquer maneira, a vacina, ela está nos postos, se chegar uma criança com a vacina atrasada, óbvio que ela vai ser recuperada, então, o que a gente fala é o seguinte, vamos falar, acabou a campanha, vai ao posto, acerta, porque, às vezes, não é só polio, tem outras vacinas que precisam ser acertadas, na verdade, eu sou de opinião, que deveriam cobrar a caderneta de vacina, para todos os atendimentos, eu acho que, quando houver uma marcação, quando vai haver uma marcação de consulta, deveria ser automático que essa informação fosse dada, e não só para crianças, todo mundo tem direito à vacinação, idoso toma vacina de gripe, mas não toma de dipteria e tétano, e não toma de hepatite B, deveria tomar, e, às vezes, são trabalhos, que eu chamo de trabalhos de formiguinha, basta um cartaz ali, na unidade básica, para chamar atenção, então, eu acho que vale a pena ir ao posto, e verificar, é obrigação nossa, de profissional de saúde, e a gente faz isso com o maior carinho, porque, toda vez que a gente resgata, um atraso vacinal, nossa, isso aí é fantástico, então, vá à unidade básica, leve sua caderneta, o pediatra deve cobrar, da criança, e da família, o pediatra tem uma oportunidade ímpar, de cobrar isso, ele tem a criança e a família na mão, então, é um momento fundamental, de sensibilização, tal vacina, vai continuar nos postos, eu acho que isso é importante, com certeza, que bom, eu vou fazer uma pausa, na nossa conversa, e na volta, a gente continua a falar, sobre a polio, e a importância, das campanhas de vacinação, a gente volta já, a gente volta já, O que é isso?